Hey, what's up man? Fala aí gente, tentei fazer uma tradução ao vivo durante a transmissão da Band no evento que teve lá em Los Angeles essa semana passada, mas meu MacBook deu pau e não deu certo. Aí eu acabei só traduzindo ao vivo no nosso grupo do WhatsApp mesmo. Finalmente quando eu arrumei meu MacBook no dia seguinte, os outros YouTubers já tinham botado os vídeos deles nos canais lá e aí deixei pra lá. Mas pra finalizar a semana minha esposa teve uma emergência e desde quinta-feira até domingo eu estava no hospital com ela, né? Aí ficou meio difícil, mas tô aqui. Tô aqui pra mostrar as novidades e o que há de vir no canal. Mas vamos lá, pra começar, não fui escolhido pra ir ao evento que a Band teve essa semana passada, mas sim, estou indo pra E3, E3, lá em Los Angeles dia 12 a dia 15 de junho. Band mesmo já falou que muitas notícias e perguntas vão ser respondidas lá em E3. E pra quem não sabe, E3 é o maior show de videogame do mundo. Normalmente é fechado ao público, somente aberto pra pessoas da mídia, revistas e tal. E lá em E3, como foi nos outros que eu já fui, igual a Playstation Experience, os desenvolvedores e os estúdios lá que estarão no aberto, eles trocam ideia com a galera e respondem perguntas e fica lá, só de boa com a galera lá. Aí, então, eu gostaria que vocês comentassem aí com perguntas que vocês têm pra galera da Band sobre Destiny 2, pra quando eu estiver lá trocando ideia com eles, eu posso também perguntar qualquer coisa que a galera aí tem dúvida. Aí, comentando aí com as perguntas também, vai garantir sua chance de ganhar um beta aqui, um código beta pra Destiny 2. E eu vou escolher duas pessoas que ganhará esses códigos nesse vídeo. Mas é isso aí, não vou tocar em muitos detalhes sobre o que foi revelado no evento, porque com certeza muitos de vocês já viram os vídeos dos outros youtubers aí, mas vou tocar em algumas coisas que eu achei bem massa. O primeiro é a Weist, que Weist será uma nova fábrica de armas em Destiny 2. Eu achei muito massa, né, porque a gente já estava cansado da Omelon, da Hakei e da Tex Mechanica, né, mas tem outra fábrica aí agora, então achei muito massa. O segundo ponto vai ser a transportação pra atividades e planetas sem precisar de ir pra órbita. Cara, isso aí vai ser muito massa, velho. Indo pra órbita e escolher uma atividade, indo pra hard, isso demora demais. Gasta muito tempo lá só esperando em órbita. Então, esse daí, essa mudança vai ser muito massa. A terceira é o Time to Kill. Luke Smith confirmou que o Time to Kill aumentou. Pra quem não sabe o que é o Time to Kill, é o tempo que demora pra você matar alguém, né. Mais balas pra matar seu inimigo, mais tiros, mais headshot. Então, eu acho que isso daí vai ser muito massa pro Krizol. Vai mudar o Krizol demais e os caras não vão ficar dependendo em granada, em sniper, em escopeta. Vai ter que saber esquivar mesmo e andar atirando, não só ficar parado lá, metendo bala. Acho que isso daí vai ajudar muito. E os caras que vão ser mais top lá vão ser os caras que sabem mover no mapa e esquivar enquanto estiver atirando. Mas é isso aí, galera. Eu agradeço a força aí no canal. Agradeço a todos por terem assistido o vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like aí. Compartilhe o vídeo, ajuda muito o canal. E se você quiser saber mais notícias, incluindo a minha viagem a E3, lá em Los Angeles. Que eu vou estar fazendo um vlog, gravando até a viagem, até lá e tudo que tiver lá no show. Inscreva-se ao canal. Aí vou continuar mandando mais notícias pra galera aí. Valeu, até a próxima.